Fique ligado no futebol! O São Paulo observa a situação do lateral esquerdo Aníbal Chalá do Barcelona de Guayaquil. Segundo o jornalista Rodrigues, Palmeiras vai com tudo por Luciano Rodrigues. A proposta seria de 15 milhões de dólares por 70% do atleta, deixando ainda 20% para o Liverpool e outros 10% aos empresários do jogador. Barcelona está interessada em contratar Marco Veratti, que atualmente joga no Catar. O atacante Lucas Bezosi também já tem futuro definido no Grêmio. A direção já definiu que não vai exercer opção de compra junto ao Lanús da Argentina. O Ceará comunica a extensão de empréstimo junto ao internacional do lateral esquerdo Paulo Victo até o fim da Série B de 2024. O lateral esquerdo Gerson é o novo reforço do Londrina para a temporada 2024. O volante Daniel Peixoto assina o contrato até o fim de 2024 com o Juventude. Brasiliense acertou as contratações do atacante uruguaio Jonathan Alves e do lateral esquerdo Pablo Maldini. O Atlético Mineiro quer se desfazer do centroavante Allan Kardec, que ficará livre no mercado. O presidente Augusto Melo do Corinthians disse na reunião com as torcidas organizadas do clube que pretende renovar o contrato do goleiro Cássio. Flamengo e River Plate entraram em contato com o atacante Alexis Sanches da Inter de Milão. O jogador não renovará seu contrato com a equipe italiana e avalia seu futuro. O atleta recentemente recebeu sondagens de Galatasaray e Udinese. Internacional avalia a contratação do meio-campista Rafinha Alcântara do Al-Arabi. O jogador terá seu vínculo encerrado em junho, podendo assinar pré-contrato com outro clube.